E aí galera, beleza? Vou fazer um vídeo aqui falando um pouco do desempenho do Lenovo em jogos Vou começar aqui por um pesadaço aqui, Asphalt 8 Pelo menos dizem que é um dos mais pesados que tem aí para o Android Eu acho que o desempenho dele assim, ficou bom Mas você percebe que ele não está 100% Você percebe alguns frames skippings Apagando Ele jogou tudo, ele faz download Não acaba de baixar nunca Assim, eu já fiz Eu abri os jogos primeiro só para dar uma olhada E para... Porque também a primeira vez que você roda o jogo Ele sempre abre tutoriais Tem que baixar, não sei o que Então não tem como você ver realmente o desempenho dele Na primeira jogada, tem que ser na segunda e em diante Porque... Nossa, aqui você já percebe que ele... Não está lento o jogo, mas tem um certo frame skipping Só ruim pra caramba, ainda mais filmando Estou filmando que o meu aluno é 535 Então estou segurando um celular na mão e outro na outra Assim, dá para jogar tranquilo, mas... Se falar que está rodando 100% fluido, legal e tal Eu estou mentindo para vocês Acho que dá para perceber aí no vídeo Mas esse é um jogo pesado mesmo São poucos aparelhos que vão conseguir rodar ele na perfeição Eu, por um acaso, não gosto desse tipo de jogo Que tem que ficar virando a tela Porque, cara, eu sou muito ruim nessas coisas Deixa eu usar o aplicativo em segundo plano E ver se dá uma melhorada aqui Mas eu não acredito muito não Porque da outra vez que eu testei ele também Não acredito que seja esse o problema Bom, enfim, está rodando, dá para jogar Mas ele não está 100% Isso é o que você consegue perceber Agora abriu outro aqui Mortal Kombat X Mortal Kombat X Demora para começar Achei que fosse usando a primeira vez Mas, pelo visto, ele Toda vez que for carregar Vai acontecer isso Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado. Eita. Estou digitando a outra mão que eu não cadastrei a daquela. Demorou tanto que foi pela tela de descanso. E agora começou a carregar. Já peguei aqui o sub-zero aqui. Eita. Deixa eu colocar aqui. Não sei se eu consegui lutar direito aqui. Só para mostrar para vocês como que roda o jogo aqui. Esse aqui roda 100%. Você não percebe engasgo, não percebe nenhuma dificuldade. Mas esse aqui também. Eu estava até vendo um vídeo no YouTube ontem. Do... Do Moto G. Segunda geração rodando. Então você percebe que não é um jogo tão pesado assim. Esses gráficos ficam muito bonitos mesmo. E... Roda super legal esse jogo aqui. Ele só demora um pouco para carregar no começo. Mas... Depois de carregar ele funciona super legal. E eu acho que esses jogos de luta... Em celular não fica tão legal não. O negócio é só dando toque na tela e tal. Acaba ficando um jogo muito fácil. Então... E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. jogos, até você chegar num certo level, ele vai te conduzindo, quer que você compra isso, compra aquilo, faça uma coisa, faça outra, isso eu acho um pouco chato também dos jogos do Android, celulares em geral, né, porque eles acham que você não sabe jogar, que você é um cara que tá começando agora no mundo dos jogos, eles querem te ensinar tudo, nos Gamers Old School a gente já tem uma noção, né, bom, aqui o Gangster Vegas, esse aqui eu achei que ficou muito bom mesmo, é um jogo muito legal, né, estilo GTA, mundo aberto e tal, e rodou super bacana, então assim, fora o Asphalt 8 que, tá vendo ó, pega tranquilamente, não percebe nenhuma lentidão, nenhuma queda de FPS, não consegui jogar com uma mão só, mas, mas é isso pessoal, funciona super legal, esse jogo achei super bacana também, ó, só, mas é isso, você gosta de jogos, eu acho que vai ser, o celular é muito bom pra você, fora eu não sei se o problema do Asphalt 8 é particular com ele, mas eu não sei aonde ainda dá pra jogar, não fico, não é, num é, num é, em skillet gênio cheio e vou te dar uma Isso que vai deixar Tem uma queda um pouco de FPS Você percebe o frame skip, mas É tranquilo Eu queria mostrar o Modern Combat 5 Mas ele ainda tem que baixar Aqui, então vai demorar um tempo Eu não Não vou mostrar não Mas enfim, era isso Vou pegar aqui mais um pra mostrar Traffic Rider Esse já não é tão pesado Mas um joguinho bacana Então assim, se você está preocupado Com o desempenho dele em jogos Eu achei o desempenho dele em jogos muito bom Exceto Pelo Asphalt 8 Mas Se você não é nem um fissurado No Asphalt 8 Se você se contenta com outros jogos Você pode comprar ele tranquilamente Aqui no Traffic Rider não vai dar pra mostrar Porque eu não vou conseguir E jogar uma mão só Acelerar Mas é, ó Tranquilíssimo Um gráfico muito bonito E aí Super Rodando super bem o jogo Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Obrigado.